e mora. Veja os detalhes da reportagem. Nossa equipe esteve aqui no começo da semana acompanhando os trabalhos da GCM, principalmente nessa região aqui da Serra das Areias. A gente acompanhou essas buscas que foram direcionadas para lá, justamente porque o senhor Olival foi visto pela última vez caminhando para essa direção. Inclusive, imagens captadas por câmeras de segurança aqui das proximidades mostram o momento em que ele sai de casa, o momento em que ele atravessa também uma pracinha que tem aqui na quadra, que fica logo atrás da quadra onde a família mora. E aí, durante essa reportagem, a gente acompanhou essas buscas e eu estou agora com a família do senhor Olivaldo aqui, o pessoal da GCM também aqui. A gente vai começar falando com a família, porque a família recebeu informação, inclusive ligações de pessoas que viram ou disseram ter visto o senhor Olivaldo aqui nas proximidades, ali no Rio Vermelho, não é isso? Isso mesmo. Eu sou neta dele, o pessoal da GCM estava fazendo a busca, eles falaram que só vai parar quando achar ele e ele foi visto no setor Rio Vermelho. A pessoa que viu ele até falou que não sabia que ele estava desaparecido, deu comida para ele, ele não está com a mesma roupa mais, ele está com uma calça de moletom e com a mesma camisa. Então, assim, o setor Rio Vermelho é aqui próximo, né? E a gente pede, quem viu ele, por gentileza, liga para a polícia, liga para o pessoal da GCM, liga para a gente, todo lugar tem o nosso telefone, a gente pede, pelo amor de Deus, para mandar a foto para a gente, que a gente vai até o local para buscar ele. Já são 10 dias que a família está vivendo essa angústia aqui, no desespero, porque vocês estão tentando o máximo encontrar ele o quanto antes, porque vocês sabem que ele precisa tomar o medicamento. Sim, ele precisa tomar o medicamento dele, ele toma o medicamento controlado, e assim, a gente está desesperado, a gente faz um apelo para quem vê ele, para ele, ele não é agressivo, e assim, tirar uma foto, mandar para a gente, porque a gente está totalmente desesperado, minha mãe está sem comer, e assim, é muito triste. Quando uma pessoa desaparece, como é o caso do seu Dorival, que já está na idade, ele está com 60 e... 78 anos. 78 anos, a família fica preocupada. O pessoal da GCM também comigo aqui, as buscas de vocês ali na região foram buscas que foram intensificadas, e com essa informação vocês também fizeram essa varredura no local, onde disseram ter visto ele. Olha, segundo as informações no Rio Vermelho, segundo as informações em Serras da Areia, então nós intensificamos as buscas. Por quê? Foi informado que estavam nessas proximidades, fizemos patrulhamento em todas as ruas, e segundo as informações que foram nos repassadas, a questão de vestimento, a questão de roupa, nós intensificamos mais ainda as viaturas. É como ela disse, né? Nós não vamos parar até nós ter uma resposta, até nós conseguirmos encontrar o senhor. E fica o pedido para a sociedade aí, né? Para que mandem informações verdadeiras, porque toda informação é importante, mas desde que ela seja de fato uma informação que leve ao paradeiro do desaparecido. Olha, toda informação que o pessoal tiver, toda informação de celular, questão de roupa, ligue um 5-3, passa para a gente, que a gente está buscando tudo, questão de WhatsApp, vídeo ou foto, tudo que a gente tem, a gente está indo em busca para verificar se realmente é o idoso que o pessoal está tanto procurando. Já está nos grupos, está em todas as redes sociais, então toda informação pode passar.